Amém Amém Eu sou livre Pra te amar E te aceitar E para te pedir Perdoe Meu irmão Eu sou um Com você No amor Do nosso pai Somos um Do amor De Jesus Eu sou um Com você No amor Do nosso pai Somos um Do amor De Jesus Como é Precioso Irmão Está bem junto a ti E junto Lado a lado Cantamos Com Jesus Expressamos Do amor Do amor Que um dia Ele nos deu É o sangue Do calvário Tua vida Tua Aliança Do Senhor Eu tenho Eu tenho Com você Não existe Sem mais Tua renda Eu tenho Eu tenho Eu tenho Para te amar Para te amar E te aceitar E para te pedir Perdoe Meu irmão Eu tenho Eu tenho E adiante Eu tenho Eu tenho De Jesus Será que é verdade isso? Aleluia Então cante mais uma vez Eu sou um com você No amor do nosso Pai Somos um Do amor De Jesus Somos um Do amor Do amor Do nosso Pai Somos um Do amor De Jesus Somos um Do amor De Jesus Aleluia Aleluia Jesus Nosso Deus É um Deus forte É um Deus que luta por nós É um Deus que está Frente da beleza Quantos crêem? Dê um glória a Deus Aleluia 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 Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça, Deus forte como Jeová, 9,8. Não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra. Deus soberano é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra. Deus soberano é o Senhor. Um forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Um forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Onde, onde está seu Deus? Onde, onde está seu Deus? Onde, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? Onde, onde está seu Deus? O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canso, eu canso, eu canso como o rei Davi Eu canso, eu canso, eu canso como o rei Davi Onde, onde está meu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está meu Deus? Onde, onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou Aleluia! 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 Vamos lá